Gente, uma pessoa morre e cinco ficam feridas em um gravíssimo acidente aqui no nosso estado. Olha aí, ó. Olha os números. Fidel Varenga, entre as vítimas, uma criança e uma mulher grávida. E aí, é claro que a história vai arrepiando ainda mais. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Explique pra gente. Oi, Riva. Muito bom dia. Bom dia a todos. Esse acidente, Riva, aconteceu na BR-277, em Céu Azul, bem perto de Cascavel. Dois carros bateram de frente. O motorista de um deles, que teve ferimentos leves, contou que viu quando um outro carro invadiu a pista contrária e os dois não conseguiram frear e evitar a batida. Seis pessoas ao todo estavam entre os dois veículos, entre elas uma criança de seis anos, que teve fratura nas duas pernas, e uma mulher grávida de 26 anos, estava grávida de oito meses, que infelizmente não resistiu aos ferimentos deste acidente. Os socorristas tentaram reanimá-la por cerca de uma hora, mas infelizmente sem sucesso. As outras vítimas, com ferimentos leves, moderados e graves, foram encaminhadas às unidades hospitalares da região. Riva. É, quando você coloca grávidas e crianças na história, ela fica muito mais chocante, ela fica muito mais impressionante, né? Ela arrepia muito mais. E aí, com vítimas fatais, então... Gente, olha as voltas de feriado. São extremamente perigosas, né? Olha o carro. Olha o que vira o carro. Nada. É um carro mais antigo. Aí é lata pesada, hein? Não é que nem hoje fibra. Isso é lata mesmo pesada. E vira nada, né? Tragédias, tragédias que vão se repetindo por aí e destruindo famílias. Obrigado, viu, Fidel? Agora são 7 horas e 23 minutos.